Eu não tomo vacina de vigilância, alteração de DNA e mineração de criptomoeda do Bill Gates. Nossa, e a gente aqui desesperado por uma vacina, né gente? Se for sólido a gente come, se for líquido a gente bebe, se for ingestão a gente toma, a gente só quer a vacina pro Brasil voltar. Oi pessoal, hoje o papo é ainda mais sério. Eu quero conversar com vocês sobre vacina e governo Bolsonaro. Qual a situação real do povo brasileiro? Em primeiríssimo lugar, eu acredito que nós temos que parar de tratar como se fosse um problema de competência ou incompetência do governo federal. O governo Jair Bolsonaro é intrinsecamente ligado a uma corrente de opinião que nós chamamos de negacionistas, aqueles que negam a ciência. E é por isso que lá no início negou a pandemia. Tido de uma gripezinha ou resfriadinho. E agora nega a importância da vacinação. Eu não vou tomar vacina. E ponto final. Flertando com aquilo que nós conhecemos como movimento anti-vax. Aqui tem um link pra que vocês assistam um outro vídeo. Um vídeo do Instituto E Se Fosse Você apenas sobre vacinação. Nesse caso concreto, o negacionismo de Bolsonaro se associa com outras características que estruturam a política de seu governo. Como por exemplo, as fake news combinadas com redes que movimentam ódio. Todos vocês acompanham de perto a briga permanente comprada pelo filho do presidente da república com a China. O Eduardo Bolsonaro do PSL gerou uma crise diplomática com a China. Na rede social, o filho do presidente afirmou que a China é culpada pela pandemia do coronavírus no mundo. Uma briga que pode trazer, inclusive, consequências comerciais seríssimas pro Brasil. Já que a China é um dos maiores parceiros comerciais do nosso país. Alimentam, de um lado, a sinofobia. Ou seja, o ódio, a aversão, o preconceito contra os chineses. De outro lado, as mentiras. Um conjunto de fake news com relação às vacinas. Em particular, a vacina produzida pelo Butantan em parceria com a China. Percebam, sempre as fake news acompanhadas das redes de ódio. Sinofobia e mentiras sobre a vacina nesse caso concreto. A verdade é que enquanto o mundo inteiro tem planos de vacinação e começam, inclusive, a vacinar, aqui no Brasil não existe nada de concreto. Só fake news. Aliás, tem alguma coisa de concreto nesse governo, além da destruição dos direitos e da vida do povo brasileiro? Quer ver? Eu tenho certeza que tu já te deparaste com essas fake news em alguma das tuas redes sociais. Vamos lá. A vacina vai alterar o teu DNA. Claro que não vai, né, gente? Mas bem que podia mudar o de alguns, né? Será que resolveria os problemas? Outra que é, digamos assim, né, estratosférica, mirabolante. Que a vacina tem um microchip que os chineses vão chipar o mundo inteiro. A pessoa anda com o celular o dia inteiro, né, chipada, sabendo, todo mundo sabe onde ela tá, mas ela tá preocupada que vai vir um chip falso numa vacina. É demais, cara. Que a vacina é feita de fetos abortados. Percebam o negacionismo amparado na pauta moral do aborto que eles sempre trazem durante os processos políticos. Eles mentem com relação, inclusive, aos processos de testagem da vacina, pra causar confusão proposital. Dizem que a Coronavac, que é a chinesa, teve os testes interrompidos no Peru. Não é verdade. Claro, tudo isso motivado por esse grande movimento de negação da ciência que diz que é mais seguro não se vacinar. Imaginem, só aqui no Brasil nós temos mais de 180 mil óbitos. E todos nós sabemos, pra vida voltar, pra economia voltar, pro trabalho voltar, pra comida voltar pra mesa do povo brasileiro, é preciso enfrentar a pandemia. E um dos caminhos pra enfrentar a pandemia é justamente a vacinação. Minha mãe me ligou agora pra falar da vida. Diz que ouviu na rua hoje que a vacina chinesa faz com que as pessoas mudem de sexo. Mudem de sexo. Aí a pessoa comenta, maravilhosa. Tudo bem, são duas doses, então no final fica tudo no mesmo sexo. É tipo assim, só umas férias no sexo oposto. A fake news de hoje é que a vacina mexe no seu DNA e pode te deixar burro. Não, se tu acreditou nisso, não precisa tomar a vacina pra isso, né? A gente tá precisando do contrário. Eu sei que às vezes vocês encontram essas fake news na internet e dão risada porque várias delas causam mesmo vontade da gente rir, né gente? Mas a verdade é que esse conjunto de mentiras distribuídas e pronunciadas pelo presidente da república tem impactos concretos na sociedade brasileira. A Datafolha divulgou essa semana uma pesquisa que mostra que metade dos entrevistados se recusaria a tomar a vacina chinesa. Já se a vacina viesse da Rússia, 36% das pessoas recusariam a imunização. Se a vacina fosse americana, 23% dos entrevistados não iriam se vacinar. Ou seja, percebam como há o negacionismo associado ao ódio e preconceito a outras nações e a uma visão subservente aos Estados Unidos, muito propagada por aquele que bateu continência pra bandeira norte-americana. A minha continência, a bandeira americana. Quando eu falo que são as fake news e as declarações de Jair Bolsonaro, é porque ele comumente se expressa com relação à vacina. Vejam algumas das declarações mais recentes. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade se quer tomar. Ah, quer dizer assim. Já tem gente que quer tomar, então toma, a responsabilidade é tua. Quando ele diz que quem quer tomar a vacina deve assinar um termo de responsabilidade, ele inverte a lógica. Ou seja, ele tenta responsabilizar aquelas e aqueles que estão tentando fazer com que o Brasil enfrente a pandemia e tenta abraçar, absorver, proteger aqueles que negam a ciência e que podem causar com isso mais óbitos aqui no nosso país. Além disso, a estratégia de comunicação das campanhas de vacinação também são imprescindíveis pra que nós alcancemos o êxito. Todos nós nos lembramos do Zé Gotinha ou das campanhas permanentes pra que mães e pais não se esqueçam da vacinação em dia dos seus filhos e filhas. Ora, se a comunicação é tão importante, nós podemos mensurar o impacto real da estratégia de comunicação adotada pelo presidente. Causar insegurança e gerar novos adeptos para o movimento negacionista antivacina. Acompanhe a opinião de uma mulher que entende muito do assunto. A China é o maior produtor de insumos em biotecnologia do mundo. Então, se nós formos levar na ponta da faca, é tudo chinês. Então, esse preconceito é só uma questão de saber. É a mesma questão da obrigatoriedade que a Sabine coloca, que é uma coisa absolutamente oportuna. As vacinas, todas elas deverão ser registradas, mas todas serão aprovadas, todas são seguras. A verdade é que, nesse momento, nós, brasileiras e brasileiros, precisamos nos unir, exigindo um plano nacional de vacinação. E também a articulação pra compra dos insumos necessários pra que o nosso povo possa ser vacinado. Nós não podemos fechar os olhos pra o que representa o governo Bolsonaro e quais são os seus planos. Negacionistas estruturados a partir do ódio e da mentira. Não é justo com as mulheres e com os homens trabalhadores desse país que nós sigamos reféns de uma política de morte. É preciso enfrentá-la. E eu tenho a convicção de que juntas, juntos, nós venceremos e garantiremos que o Brasil vacine a sua população. Estão fabricando condições pra uma vacina tenebrosa com potencial de esterilização e mineração de criptomoeda dentro do nosso corpo. Como será que é isso, gente? Será que vai transformando as partes que a gente não gosta em criptomoeda? Tem uma galera que deveria encontrar essa vacina pra tentar ser um pouco melhor em 2021. Se tu gostou, compartilha esse vídeo nas tuas redes, nos teus grupos de Whats. Se tu acha que é importante a produção desse tipo de conteúdo, aparece também no Apoie-se do Instituto E Se Fosse Você. Dias, mulheres virão.